Então é acelerador, freio e aqui embaixo são esses pedaços, são comandos elétricos, né, de seta, buzina, farol. Então, na verdade, com o direito eu faço mais os movimentos de, assim, mais alto, né, e com a esquerda mais força. O evento é dirigido aos médicos e começa às 8 horas da manhã. Bom, seguindo, as inscrições... Não, 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 não. 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 Não, 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 não Eu acho que a sua fé distúrbida e ativada! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?